CONFUNDIR 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 CÉLUA 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 GOLF 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 CONTO 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 URAMA 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 TERRA 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 ESTABUCER 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 MENSAGEM 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 ano, 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 confundir, confundir, célula, célula, golfe, golfe, conto, conto, grama, terra, terra, estabelecer, estabelecer, mensagem, mensagem, função, função, ano, ano, estalar, 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 deslizar, silencioso, 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 Fada Fabricante 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 Robô 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 Susto 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 Opinião 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 Arranjo 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 Definitivamente 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 Estalar Estalar Deslizar Deslizar Silencioso Silencioso Fada Fada Fabricante 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 Robô 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 Susto Susto Opinião 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 Arranjo 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 Definitivamente 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 Enigma 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 Tuença 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 Louco 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 Honestidade 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 Passatempo 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 Mosca 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 Orgulho 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 Bastante 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 Toro 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 Enigma 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 Honestidade. Passatempo. Passatempo. Mosca. Mosca. Orgulho. Orgulho. Bastante. Bastante. Touro. Touro. Sorriso. Sorriso. Profundo. 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 Submarino. 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 Oxigênio. 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 Completo. 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 Surpreender. 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 Engenharia. 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 Necessário. Necessário 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 Pensar 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 Pecotes 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 Resgatar 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 Profundo Profundo Submarino Submarino Oxigênio Completo 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 Surpreender Surpreender Engenharia 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 Necessário 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 Pensar 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 Descansem Resgatar Resgatar Descansem Paz Descansem Paz Descansem Paz Juntos 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 Mascarar 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 Suavemente 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 Contemplar 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 Mudança 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 Restaurante 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 Mês 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 Vela 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 Postar 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 Descansa Em Paz Descansa Em Paz Juntos Juntos Mascarar 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 Suavemente 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 Contemplar Contemplar Mudança 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 Restaurante 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 Mês 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 Juntos Gistas Juntos Juntos Menos Tizem 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 Nuvem 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 Pé 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 Maravilha 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 Jarro 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 Projeto 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 Trabalhos 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 Nós 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 Cheveiro 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 Flutuador 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 Siena Siena Nuvem Nuvem Pé Maravilha Maravilha Jarro Jarro Projeto Projeto Trabalhos Trabalhos Nós Nós Cheveiro Cheveiro Flutuador Flutuador Luva 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 Poluição 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 Amizade 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 Público 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 Instant 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Pelação 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 Ordenar 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 Lixo 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Luva Luva Poluição 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 Amizade 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 Público Público Instantâneo 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Pelação Pelação Ordenar 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 Lixo 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 Esboço Projeto Esboço Esboço Projeto Bem-sustido 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 Erros Ordenar Erros 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 Para 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 sexo 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 cheiro 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 placa 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 futuro 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 cajado 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 Helicóptero 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Arroz Para Para Sexo Sexo Cheiro Cheiro Placa Placa Futuro Futuro Cajado Cajado Crescimento Crescimento Helicóptero 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 Abelha 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 Sofra 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 Vivro 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 Todos 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 Visita 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 Partida 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 Faço 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 Libra 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 Superação 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 Convite 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 Abelha Abelha Sofra Sofra Livro Livro Todos 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 Visita Visita Partida Partida Faço 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 Libra 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 Superação Superação Convite 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 Desenhar 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 Discordar 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 Médico 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 Habilidade 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 Molhado 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 Aranha 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 Assustador 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 Reescrever 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 Respirar 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 Balão Balão Desenhar Desenhar Descordar Descordar Médico Médico Habilidade Habilidade Molhado Molhado Aranha Aranha Assustador Assustador Rescrever Rescrever Respirar Respirar Pombo 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 Droga 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 Advertir 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 Educavo 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Exatamente 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 Sucesso 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 Tradicional 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 Parceiro 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 Justa 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 Pombo Pombo Droga Droga Advertir Advertir Educado Educado Mais velho Mais velho Exatamente 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 Sucesso Sucesso Assistido Socesso Tradicional Que é um Morto 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 Ruz 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 Aventura 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 Assim 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 Força 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 Cidadão 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 Faculdade 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 Vista Aceita 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 Microfone 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 Morte Morte Rude Rude Aventura Aventura Assim Assim Força Força Cidadão Cidadão Faculdade Faculdade Vista Lista Aceita 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 Microfone Microfone Presente 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 Topo 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 Planeta 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 Tela 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 Quer 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 Slater Destruir-se 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 DEST TRUIR-SE DESTRUIR-SE Parlamento 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 Hospedeiro 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 Hora 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 Abuso 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 Presente Presente Topo Topo Planeta Planeta Tela 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 Quero 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 Destruir-se Destruir-se Parlamento 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 Hospedeiro Hospedeiro Hora 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 Abuso 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 Briante 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 Concha 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 Agência 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 Basketball 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 Cantards 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 Cantar Expedição 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 Amedrontar 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 Macaco 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 Referir-se 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 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 2 3 4 5 5 6 7 7 Agência Basquetebol Basquetebol Cantares 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 Amedrontares 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 Macaco 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 Referir-se Referir-se Em Em A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que A regra A regra A regra Imaginação 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 Prisão 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 Matho 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 Trisão um Crisão Crisão Capítulo Capítulo Nós 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 Gerente 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 Indentar 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 lobo A não ser que A não ser que A regra A regra Imaginação Imaginação Prisão Prisão Metrol Metrol Capítulo Capítulo Nós Nós Gerente Gerente Intentar Intentar Lobo Lobo Relativo 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 Pele 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 Amostra 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 Esferrapado 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 Engraçado 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 Herói 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 Transiunte 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 Chocar 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 Latido 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 Rápido 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 Relativo Relativo Pele Pele Amostra 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 Esferrapado 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 Engraçado 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 Herói 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 Transiunte Transiunte Chocar Chocar Latido Latido Rápido 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 Também 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 Favorito 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 Charme Lixo 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 Consciente 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 Desajo 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 Curioso 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 Órgão 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 Indicar 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 Arremesso 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 Também Também Favorito 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 Charme 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 Lixo Lixo Desajo Consciente Consciente Desajo 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 Curioso Curioso Órgão 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 Massa Massa Braço 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 Cabelo 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 Esboço 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 Capacete 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 Frequência 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 Tudo 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 Guia 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 Fosse 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 Onça 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 Mansa 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 Braço 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 Cabelo 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 Esboço 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 Capacete 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 Frequência 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 Tudo Tudo Guia né ogo Tro RH Você Onça Poesia 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 Selvagem 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 Arma 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 Vida 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 Favor 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 Que 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 Uma 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 Relógio 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 Criança 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 Resposta 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 Poesia 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 Selvagem Selvagem Arma Arma Vida 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 Favor Favor Que Que Uma 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 Relógio 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 Criança 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 Resposta 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 Solteiro 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 Miserável 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 Multidão 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 Oriental 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 Aceitar 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 Preço 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 Evita 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 Embrujo 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 Marinheiro 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 Caverna 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 Solteiro Solteiro Miserável Miserável Multidão Multidão Oriental Oriental Aceitar Aceitar Preço Preço Evita Evita Embrulho Embrulho Marinheiro Marinheiro Caverna Caverna Continente 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 Poluir-se 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 Negativo 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Energia 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 Isto 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 Humor 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 Marinho 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 Trimestre 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 Atraente 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 Continente Continente Poluir-se Poluir-se Negativo 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Energia 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 E Estes Não Estes Neto Trimestre Atraente Atraente Deixei 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 Idioma 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 Valioso 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 Carimbo 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 Característica 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 Osso 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 Marizo 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 Relação 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 Realmente, realmente, prejuízo, 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 deixei. Deixei, idioma, idioma, valioso, valioso, carimbo, carimbo. Característica Osso Marido Marido Relação Relação Realmente Realmente Prejuízo Prejuízo Tentativa 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 Científico 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 Despacho Folha 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 Olavo 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 Coleção 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 Dispositivo 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 Cooperação 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Borda 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 Tentativa Tentativa Científico Científico Despacho Despacho Folha Folha Ao lado Ao lado Coleção Coleção Dispositivo 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 Cooperação Cooperação Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Borda 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 Linha 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 Vidro Vidro Salto 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 Calma 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 Negligência 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 Quiloroso 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 Kulkar 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 explosão 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 turista 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 geneticamente 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 linha linha vidro vidro salto salto calma calma negligência caloroso caloroso colocar colocar explosão 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 Geneticamente Importam 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 Princesa 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 Ferro 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 Urgente 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 Em direção A Em direção A Em direção A Em direção A Leão 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 Precisar 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 Ele hitch Eleção 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 Agora 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Importam Importam Princesa Princesa Ferro Ferro Urgente Urgente Em direção a Em direção a Leão Leão Precisar Precisar Eleição 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 Agora 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 Do mar Do mar Arquiteto 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 Série sério, 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 traço, 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 traço. Ah 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 Frumiga 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 Levantar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Qualidade 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 Tópico 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 Arquiteto Arquiteto Sério Sério Traço Traço A A Formiga 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 Levantar 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 Um Negócio Qualidade Qualidade Tópico Tópico Atenção 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 Morto 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 Equipamento 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 Perto, 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 perto. Prova, prova, prova. Prova, comprimido, 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 palácio, palácio, palácio. Sangue, 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 sangue. Gileia, gileia. Gileia, gileia. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Atenção. Atenção. Morto. Morto. Equipamento. Equipamento. Perto. Perto. Prova. 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 Comprimido. Comprimido. Palácio. Palácio. Sangue. 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 Gileia. Gileia. Não mais. Não mais. Não mais. Vido do pé. Vido do pé. Vido do pé. Vido do pé. Campanha. 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 O. 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 Casamento. 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 Estrondo. 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 Dimit. 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 Círculo. 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 Brilho. 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 Nem. 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 Membro. 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 Vido do pé. Vido do pé. Campanha. Campanha. Ou. Ou. Casamento. Casamento. Estrondo. Estrondo. limit. Dimit. Incerta. Vido do pé. Sumi de Brawo. Diregu. Nem Nem Membro Membro Esperança 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 Nenhum 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 Nascimento 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 Lembrar 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 Cliente 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 Refeição 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 Ruteiro 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 Aro 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 Sela 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 Galão 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 Esperança Esperança Nenhum Nenhum Nascimento Nascimento Lembrar Cliente Cliente Refeição Refeição Ruteiro Aro Sela Sela Galão Galão Sentar 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 Dor 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 Estado 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 Vêspera 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 Sobre 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 Piedade 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 Perigo 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 Devicar 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 Reunir 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 Pastor 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 Sentar Sentar Dor 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 Estado 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 Vêspera 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 Sobre Sobre Piedade Piedade Perigo 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 Diferente 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 Reciclar 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 Explorar 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 Estéreo 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 Enterrar 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 Interruptor 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 Assistência 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 Grito 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 Esmagaz 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 Tempestade 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 Diferente 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 Reciclar 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 Explorar 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 Estéreo Estéreo Enterrar Enterrar Interruptor Interruptor Assistência Assistência Grito Grito Esmagás Esmagás Tempestade Tempestade Corrigir 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 Trancar 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 Pequeno 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 Propósito 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 Grávida 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 Afiado 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 Até 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 Desempenho 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 Genético Corrida 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 Corrigir Corrigir Trancar Trancar Pequeno Pequeno Propósito Propósito Grávida Grávida Afiado Afiado Até Até Desempenho Desempenho Genético Genético Corrida Corrida Desenvolvimento 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 Balanço 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 Interromper 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 Bastão 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 Sombrio 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 Frir 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 Clima 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 Joalharia 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 Conchão 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 Recitar 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 Desenvolvimento Desenvolvimento Balanço 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 Interromper Interromper Bastão Bastão Sombrio 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 Frir 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 Clima 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 Joalharia Joalharia Condição Condição Recitar Recitar Condição 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 Aldeia 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 Reserva 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 Oficina 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 Nomear 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 Solgado 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 devidamente pressa 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 frase 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 rã 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 condição condição aldeia aldeia reserva reserva oficina oficina nomear nomear salgado salgado devidamente 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 pressa pressa frase 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 rã 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 torta 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 posso 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 lhe 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 accomplishments lhe lhe Posição Jardim da Infância Laço 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 Pedronizar 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 Mostro 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 Cachorro 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 Torta Torta Posso 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 Lida 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 C C Posição Posição Jardim da Infância Jardim da Infância Laço 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 Padronizar Padronizar Monstro 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 Cachorro 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 Sensato 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 Falta Falta Ovelha Falta Compartilhares 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 Assino com a cabeça Assine com a cabeça. Representar 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 Superadum 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 Roda 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 Discar 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 Sensato Sensato Falta Falta Ovelha 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 Falha Falha Compartilhar 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 A Assine com a cabeça A Assine com a cabeça Representar Representar Separado Separado Roda Roda Discar Discar Automóvel 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 Romance 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 Dobra 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 Graduado 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 Piloto 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 Permanecer 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 Acima 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 Inferior 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Reclamar 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 Automóvel Automóvel Romance Romance Dobra Dobra Graduado Graduado Piloto Piloto Permanecer Permanecer Acima Acima Inferior Inferior Para trás Para trás Para trás Reclamar 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 Poeta 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 Parece 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 Resolver 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 Engenheiro 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 Golpe. 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 Grurjeta. 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 Arranha-seu. 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 Câmara. 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 Recibo. 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 Único. 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 Poeta. Poeta. Parece. Parece. Resolver. Resolver. Engenheiro. Engenheiro. Golpe. Golpe. Grurjeta. Grurjeta. Arranha-seu. Arranha-seu. Câmara. Câmara. Recibo. Recibo. Único. Único. Mundo. 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 Do. 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 De. 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 D D Concentrado 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Responder 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 Fábula Suspiro Bis Ilha Mundo Mundo Do Do De De Concentrado Concentrado Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Responder Responder Fábula 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 Suspiro Suspiro Bife 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 Ilha Ilha Alves O 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 Overcer. Unir. 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 Transmissão. 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 I. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Contiúdo. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Fraco. 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 Poder. 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 Superfície. 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 Overcer. Overcer. Unir. Unir. Transmissão. Transmissão. I. I. Copia de. Cópia de. Contiúdo. Contiúdo. Ficar de pé. Ficar de pé. Fraco. Fraco. Poder. Poder. Superfície. Superfície. Culpa. 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 Trigo. 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 Metade. 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 Avançar. 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 Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Experimentares. 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 Pia. 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 PIA Diretor 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 Dificuldade 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 Passeio 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 CULPA CULPA TRIGO TRIGO METADE METADE Avançar Avançar Nave Espacial Nave Espacial Experimentar Experimentar PIA 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 Diretor Diretor Dificuldade Dificuldade PASSEI 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 Tá PASSEI PASSEI